Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu respondo a seguinte pergunta. Por que os ovos de Páscoa são tão mais caros do que as barras de chocolate? Acompanhe com a gente. Os ovos de Páscoa, inicialmente datados de 1870, eram inicialmente um artigo de luxo. Você provavelmente, quando vai ao supermercado ou qualquer loja, que esteja vendendo um ovo de Páscoa, às vezes fica com essa pergunta. Será que hoje ele ainda não é um artigo de luxo, dado o preço tão elevado comparativamente ao preço de uma barra de chocolate? Por isso a pergunta que eu faço hoje e que nós vamos responder é justamente essa. Por que, afinal, os ovos de Páscoa têm um preço muito maior do que as barras de chocolate? A discrepância entre o preço do ovo de Páscoa e a barra de chocolate convertido em gramas de chocolate, ou seja, o mesmo produto, deixa muito brasileiro indignado. Aliás, provavelmente você já deve ter visto essa situação de algumas lojas vendendo ovo de Páscoa parcelado. Aliás, parece que o brasileiro adora crediário, ou as próprias lojas já estão assumindo que os ovos de Páscoa são, de fato, caros. Vamos tornar clara a discussão que eu estou fazendo aqui com você. Vamos pegar essa barra de chocolate. Imagine que ela tenha 90 gramas, como de fato tem, e que ela custe R$ 3,95, como de fato custa. Se eu converter o valor da barra, quilos totais ou gramas totais, por valor unitário, ela em média custa R$ 0,05 por grama de chocolate. Se eu pegar esse ovo, que tem 150 gramas e custa R$ 58,50, o nosso querido ovinho de Páscoa, eu estou falando que eu estou pagando em média R$ 0,40 por grama de chocolate. Ou seja, veja que eu estou pagando no ovo de Páscoa muito mais caro pelo mesmo chocolate. E a pergunta que fica é, mas por quê? A primeira justificativa para que o ovo de Páscoa seja mais caro comparativamente à barra de chocolate diz respeito ao custo de produção. O ovo de Páscoa tem um custo de produção muito maior do que efetivamente uma barra de chocolate ou qualquer outro produto da linha de produção. E explico o porquê. Além do processo de produção ser mais complexo, vamos examinar com calma por que o ovo de Páscoa é mais caro. O primeiro item diz respeito à embalagem. Veja que se eu abrir essa embalagem, além de ser uma embalagem maior, mais sofisticada, exigir mais ativos aqui, veja que eu tenho um papel de alumínio envolvendo o ovo de Páscoa, tem um suporte para protegê-lo. Além disso, em muitos casos, os ovos de Páscoa trazem desenhos infantis, qualquer personagem e que envolve também o pagamento de royalties pelo uso dessas imagens ou de desenhos ou até mesmo de filmes e coisas similares. Desta forma, o que nós temos são embalagens mais sofisticadas, reforçadas. Em alguns casos, exige o pagamento de royalties, além da inclusão do custo com os brinquedos ou demais itens que vêm dentro do ovo de Páscoa. O ovo de Páscoa é tipicamente um produto sazonal, ou seja, nós não o consumimos ao longo do ano inteiro. Ele é específico de um período do tempo, por isso, sazonal. Desta forma, as empresas fazem contratações temporárias, ou seja, de trabalhadores específicos para aquele processo. E além disso, por que o custo de produção também é mais caro? Além da embalagem, existe a questão da sazonalidade, e quando falo da sazonalidade, exige a contratação de mão de obra. Portanto, aqui eu tenho um ponto adicional. As barras de chocolate geralmente são feitas em processos mais automatizados, diferentemente dos ovos de Páscoa, que são intensivos em mão de obra. Portanto, eu tenho custo maior com mão de obra e tenho custo maior com a embalagem. Você percebeu que, no fim, as barras de chocolate são produzidas o ano todo e, geralmente, em processos que são mais automatizados, diferentemente dos ovos de Páscoa, que são sazonais, produzidos em um período específico do tempo e, geralmente, em processos manuais. Além disso, para atender a demanda que está concentrada em um período específico do tempo, as empresas começam a produção dos ovos de Páscoa, geralmente, com bastante antecedência, provavelmente nos meses de outubro e novembro. Isso exige com que as empresas também gastem mais com armazenamento e são ovos que precisam ficar condicionados em armazenamentos refrigerados. Então, veja, eu tenho ainda um custo maior com armazenamento e um custo ligado a capital de giro, porque se está em estoque, é capital de giro parado. Um outro ponto que nós precisamos falar é o seguinte, compare qual o tamanho de um ovo de Páscoa com o de uma barra de chocolate. Quando eu falo de transporte, da logística, eu consigo levar em um caminhão, por exemplo, cerca de 4 toneladas de chocolate em formato de ovo de Páscoa. Quando eu olho para uma barra, eu consigo levar 12 toneladas de chocolate em um caminhão. É simples observar pelo tamanho e formato. Isso nos mostra que eu preciso de muito mais viagens e tenho um custo logístico muito maior com os ovos de Páscoa. O primeiro item que eu quis destacar para vocês diz respeito ao custo de produção. Ficou evidente que o ovo de Páscoa tem um custo de produção maior, o que exige com que ele tenha um preço maior comparativamente a uma barra de chocolate. No entanto, este não é o único argumento pelo preço mais elevado do ovo de Páscoa. Existe ainda um outro vetor que eu vou chamá-lo de vetor emocional. Quando eu estou falando de vetor emocional, entenda, há uma percepção de valor totalmente diferente do ovo de Páscoa e da barra de chocolate. Na Páscoa, as pessoas têm uma satisfação, sentem um benefício, percebem um valor muito maior em presentear alguém que gosta, a namorada, a esposa, um amigo, um familiar, com ovo de Páscoa, ligado àquele sentimento, àquele prazer de dar aquele bem, como se fosse, de fato, algo mais ligado ao intangível, ligado à data, do que especificamente dar uma simples barra de chocolate, mesmo que tenha muito mais chocolate e um preço muito menor. Desta forma, o que eu estou falando para vocês é o seguinte, o ovo de Páscoa, ele é simbólico. Ele representa não só o momento da Páscoa, mas tem por trás uma questão social, das trocas, de presentear em uma ocasião especial. Isso explica, em grande medida, por que as pessoas continuam comprando ovos de Páscoa, mesmo sabendo que eles são caros. Em economia, nós dizemos que os ovos de Páscoa são inelásticos a preço, ou seja, as pessoas continuam comprando pelo valor simbólico, pela questão emocional, independentemente do preço ou por acharem caro. Aliás, se fosse tão racional o consumo de ovos de Páscoa, você não tem certeza que a maior parte da demanda estaria concentrada na segunda ou terça-feira, depois da Páscoa, justamente quando as empresas começam a fazer promoção e redução nos preços dos ovos de Páscoa? Se esse fosse o real motivo, as empresas não fariam esse processo. Pelo contrário, a maior parte da demanda está concentrada justamente na venda dos ovos de Páscoa antes dessa data especial, justamente para que as pessoas possam presentear umas às outras numa ocasião especial. That's all, folks! Isso é tudo, pessoal! O que eu quis mostrar nesse vídeo é que nós não estamos falando simplesmente de chocolate num outro formato. Nós estamos falando aqui da diferença entre preço e valor. E isso é uma questão muito interessante, uma discussão enorme entre economia e marketing. Aliás, um feliz e uma ótima Páscoa para vocês, principalmente em momentos de crise como estamos vivendo. Então, celebrem, compartilhem e troquem chocolate, mas à distância. Valeu! Tchau! 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 Tchau!